Como usar o pistão da XR200 na CG99? Primeiro passo, para você usar esse pistão, você vai ter que encamizar o cilindro original da CG99. Fazendo o encamizamento com o copo do cilindro, de acordo com a medida do pistão que você vai estar utilizando lá, para ter uma parede ainda grossa, uma parede de segurança ali, para ter durabilidade no cilindro. Vai ter que abrir o bloco também, porque o pistão é bem maior, e também o copo que você vai estar instalando no cilindro também é maior, então tem que abrir o bloco. Além dos acertos que você vai precisar fazer na cabeça do pistão, para acertar a taxa de compressão, e também na saia aqui, nas alturas, para fazer a montagem desse pistão na CG99. Não precisa trocar a biela, porque a biela da CG99 é pino 15, e na XR200 também é pino 15, então não é necessário trocar a biela, mas para colocar o pistão tem que encamizar o cilindro. Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.